Se tem uma coisa que eu odeio é ir no banco, ter que pegar a senha, enfrentar a fila, muitas vezes ser mal atendido e ainda tem chances de a gente sair do banco sem resolver o problema. É verdade, isso é triste. Se você já passou por isso sabe muito bem do que eu estou falando. E essa, infelizmente, é a realidade de muitos bancões que a gente tem conta. Só que isso está mudando com essa transformação digital que nós estamos vivendo. Surgiram muitos bancos digitais, bancos que sequer possuem uma agência e que oferecem, se não todas as vantagens de um banco tradicional, quase todas as vantagens. E esse vídeo aqui é para você que está começando a sua empresa, que está procurando por bancos PJ, bancos para criar a sua conta empresarial. E também para você que não tem ideia se os bancos digitais são uma boa alternativa, se oferecem as mesmas coisas de um banco tradicional. Então eu vou falar um pouco sobre algumas características de alguns bancos digitais, sobre as vantagens, desvantagens, quanto custa e algumas outras informações para a sua empresa. Vem comigo que esse vídeo aqui está bem legal. Fala galera, beleza? Eu sou o Darlan Evandro e seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre bancos digitais. O tema do vídeo é um pouquinho diferente. Aqui no canal eu falo sobre marketing digital e redes sociais, mas chega um momento que a sua empresa cresce, que a sua empresa precisa de recursos, de ferramentas financeiras. Por isso eu decidi trazer esse vídeo para vocês. Se vocês gostarem desse tema eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E vamos lá para os bancos digitais, porque eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudar você a tomar uma decisão melhor. Primeiro de tudo, o que é um banco digital? É uma instituição financeira que atua de forma 100% online. É praticamente a mesma coisa do banco físico, só que funciona tudo de forma online. Tudo é feito pelo aplicativo do banco, ou então pelo internet banking, que é o site do banco digital. E é basicamente por isso que muitos bancos digitais oferecem contas gratuitas, tarifas baixinhas, porque não tem mega estruturas físicas para manter. Só para você ter uma ideia, o Banco do Brasil tem mais de 3.986 agências fora os postos de atendimento. É uma baita de uma estrutura que obviamente influencia no preço dos serviços. E quais são as principais vantagens dos bancos digitais frente aos bancos tradicionais? A primeira grande vantagem é que a maioria das contas PJ nos bancos digitais é gratuito. Você não paga taxa de manutenção, nem taxa de abertura. Segunda vantagem, praticidade. É muito ágil você abrir sua conta e movimentar dinheiro na sua conta. Eu tenho conta em dois bancos digitais. Os dois foi uma experiência muito legal para abrir a conta. Baixei o aplicativo, preenchi lá com meus dados, tirei uma foto, cadastrei a senha de forma rápida, interativa e muito prazerosa comparado a enfrentar a fila em um banco tradicional. Terceiro ponto, redução de custos. Quando você deixa de pagar taxas, seja para o banco ou qualquer outra instituição, você reduz o seu custo e isso se torna uma vantagem competitiva para a sua empresa. Tem outras vantagens, mas eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito grande e agora nós vamos para os bancos digitais e as características de cada um. Então vamos começar com o C6 Bank. A abertura e a manutenção da conta é gratuita, possui cartão de crédito e débito, sujeito a análise e crédito, obviamente. Os cartões são com aproximação, o que é bem legal e existem 12 cores de cartões que você pode escolher de acordo com a identidade visual da sua empresa. É possível realizar saque na rede do banco 24 horas e não é cobrado tarifa. Em relação a boletos você pode gerar até 100 boletos por mês de graça e a mesma quantidade de TEDs gratuitas também. Tem o Pix padrão em todas as contas e as maquininhas existem dois modelos. A Super Mini, que custa 12x de R$ 26,90, mas se você vender acima de R$ 3.500 por mês você não paga adesão. Outro modelo é a C6 Pay Essential, que é 12x de R$ 39,90. Se você vender mais de R$ 5.000 por mês você não paga adesão. Essas são as taxas de recebimento na maquininha. Você pode pausar o vídeo para conferir com mais detalhes. O próximo banco é o Banco Cora. É um banco relativamente novo e oferece os principais serviços de um banco digital. A conta PJ, tanto a abertura quanto a manutenção, são gratuitas, possui cartão de crédito e débito e se você precisar sacar dinheiro é possível fazer nos caixas do Banco 24 Horas. A taxa por cada saque é de R$ 6,50. Algo bem legal é que tanto os TEDs quanto os boletos são ilimitados, mas a Cora não possui maquininha de cartão. E uma informação muito importante, no site do Reclame aqui o Cora possui uma nota ótima e possui o selo de excelência, Reclame aqui R$ 10.000. É um selo lá que atesta a qualidade dos atendimentos aos seus clientes. O próximo banco é o Banco Inter. A conta PJ do Inter é uma conta bem legal, está evoluindo bastante. A abertura e manutenção são grátis, possui cartão de crédito e débito. O legal é que o cartão de crédito tem cashback, é bem interessante. E caso você precise sacar é possível fazer pelo caixa eletrônico do Banco 24 Horas. Não tem taxa de saque, mas existe um limite de R$ 3.000 por dia para você sacar. Você tem 100 boletos e TEDs grátis durante o mês, mas se você precisar de mais boletos, você pode contratar um pacote de boletos que sai bem baratinho o custo por boleto. Possui maquininha chamada Granito. Existem duas opções, a mais simples a partir de R$ 39,90 e a mais completa R$ 59,99 por mês. Em relação às taxas da maquininha vai depender de quanto você vende, porque vai mudando conforme o seu faturamento. Eu vou deixar mais links aqui na descrição do vídeo. O próximo banco é o famoso e queridinho Nubank. A abertura e manutenção são gratuitas, possui cartão de crédito e débito. É possível realizar saque por meio do Banco 24 Horas ou pelo Saque e Pague, mas tem uma taxa de R$ 6,50 por saque. Pix e TEDs são ilimitados, mas para gerar boleto tem um custo de R$ 3,00 por boleto pago. Caso você precise da maquininha, a Nubank recentemente lançou a Nutep. É uma maquininha de cartão 100% digital, funciona direto no celular, no seu celular. Você baixa o aplicativo e transforma seu celular em uma uma maquininha. O seu celular só precisa ter a tecnologia NFC, que daí você já consegue usar esse recurso chamado Nutep. As taxas desse recurso são relativamente baixas, eu vou deixar aparecendo na tela para que você possa conferir. Não tem adesão porque a maquininha vai funcionar dentro do seu aparelho de celular. E o próximo banco digital é o PagBank do PagSeguro. É um banco digital que também não cobra taxa de manutenção, de conta ou criação e oferece cartão de crédito e débito. Já na questão de saque, se você movimentar acima de R$ 50 mil por mês, você tem saque sem taxa. Caso contrário, cada saque tem um custo de R$ 7,50 pelo Banco 24 horas ou pelo saque pague. Para receber por boleto, para gerar o boleto, você não paga, mas caso o boleto seja pago é cobrado uma taxa de R$ 3,99 por boleto. Pix e TEDs são ilimitados e a maquininha, segundo o site da empresa, é sem aluguel para os novos clientes. E eu vou deixar agora na tela uma simulação das taxas de recebimento usando ali o PagSeguro. E eu quero saber se você já usa algum banco digital. Se sim, qual deles você usa? Deixa um comentário aqui que eu quero saber. É algum desses bancos que eu citei ou é algum outro? Comenta aqui, beleza? Eu também quero saber qual é o recurso que você mais precisa na sua empresa. Se é cartão de crédito, se é cobrança por boleto, TED, Pix. Comenta aqui que eu quero saber, tá? E lembre-se sempre, antes de você escolher o seu banco, seja ele digital ou tradicional, pesquise bastante, analise as entrelinhas, veja todos os benefícios que você vai receber, também se existe alguma taxa, encontre um banco parceiro que com certeza pode ser um grande aliado para o crescimento do seu negócio. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou deixa seu like, isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita e se inscreva no canal para sempre receber os novos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.